A maioria de nós Busca alguém pra confiar Juntos a compartilhar Tudo que a vida pode dar Quando te encontrei Meu coração sorriu E quis acreditar Mais uma vez Quando te conheci Eu pude perceber Que és bem mais Mais do que eu já procurei Eu não quero te amar Só por um dia Eu não quero demonstrar Só neste dia Mas todos os dias Ao te honrar E respeitar O sentimento O que existe em nós Ao fazer saber Que podes contar Ainda estarei aqui Quando acordar E amanhã E amanhã Também Depois de amanhã Também Quando precisar Também E assim Passam-se os dias Os meses E os anos Quando te encontrei Quando te encontrei Perceber Que és bem mais Do que eu já procurei Eu não quero te amar Eu não quero te amar Só por um dia Eu não quero demonstrar Só neste dia Mas todos os dias Ao te honrar E respeitar E respeitar O sentimento Que existe em nós Ao fazer saber Que podes contar Ainda estarei aqui Quando acordar Eu não quero te amar Só por um dia Eu não quero te amar Demonstrar Só neste dia Mas todos os dias Mas todos os dias Ao te honrar E respeitar O sentimento Que existe em nós Ao fazer saber Que podes contar Ainda estarei aqui Quando acordar E amanhã Também Depois de amanhã Também E amanhã E amanhã E amanhã Obrigado.